Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Betim e esse é o canal Minha Geração. Hoje nesse vídeo eu trago uma lista de animes antigos, esquecidos e que muita gente não conhece. Se vocês gostaram do tema, vou pedir para vocês o like, a inscrição e que vocês cliquem no sininho para receber as notificações. Também vou pedir para vocês me seguirem lá no Instagram. Para me seguir, basta clicar no primeiro link aqui da descrição. Me seguindo lá, eu sigo vocês de volta. Então é isso pessoal, e agora, bora para o vídeo. Cowboy Bebop Um clássico dos animes de ação e aventura, Cowboy Bebop se passa no ano de 2071, onde a humanidade evolui tanto que agora é capaz de colonizar outros planetas do sistema solar. Isso causou um aumento populacional e consequentemente aumentou o número de criminosos extremamente perigosos. Para lidar com os malfeitores, a polícia contrata caçadores de recompensa conhecidos como Cowboys. Pessoas totalmente diferentes, Spike, Jet, Edward e Ivalentini se unem pelo acaso e vivem grandes façanhas juntos, enquanto, aos poucos, descobrem mais sobre o passado turbulento de cada um. O culto no Ken Kenshiro, um valente guerreiro, vagueia por um deserto pós-apocalíptico em busca de seu rival Shin, que raptou sua amada Yuria. Durante sua jornada, Kenshiro faz uso de sua forma de luta mortal, o culto Shinkin, para defender os fracos de malfeitores sanguinários. Suas façanhas atraem a atenção de inimigos maiores, como os senhores da guerra e poderosos artistas marciais, fazendo com que ele se envolva mais do que esperava. O sucessor do oculto Shinkin é forçado a testar suas habilidades para recuperar o que ele mais gosta enquanto enfrenta oponentes cada vez mais poderosos. O culto no Ken é um dos melhores animes de luta já feitos e você provavelmente vai se identificar com o protagonista e também com alguns vilões. Kurouni Kenshin, Meiji Kinkaku Romanta Kenshin, conhecido no passado como Itokiri Batousai, um temido e impiedoso assassino, vagou 10 anos pelo Japão após abandonar seu estilo de vida até encontrar abrigo no Dojo Kamiya, onde vive a jovem Kauru Kamiya, que está sendo ameaçada pelo impostor que afirma ser Batousai. Vivendo como um espadachim que defende os fracos e jurou nunca mais matar, Kenshin vê seu passado voltar à tona quando poderosos inimigos, antigos e novos, o obrigam a abrandir sua espada novamente. Rama Meio Rama São Tomé é um artista marcial prodígio que treina desde a infância com seu pai. Na China, eles enfrentam um terrível destino após serem acidentalmente amaldiçoados. Agora, toda vez que Rama entra em contato com água fria ele se transforma em uma garota, e volta ao normal temporariamente quando entra em contato com água quente. O mesmo acontece com seu pai, porém, em vez de mulher, ele se transforma em um panda enorme. As coisas se complicam ainda mais quando Rama descobre que seu pai o prometeu em casamento a uma filha de soltendo. A escolhida é a Kani, uma talentosa artista marcial, que é conhecida por odiar homens. O noivado arranjado gera aventuras hilárias entre Rama e a Kani, eles encontram vários oponentes, conhecem novos interesses amorosos e encontram maneiras diferentes de se irritarem. Mobile Suit Gundam Boa parte da humanidade se mudou para o espaço por causa da poluição e da superpopulação da Terra, passando a viver em aglomerados de colônias conhecidas como CIDs. Um desses CIDs declarou independência da Terra, e sob o comando de Zé Zundeikon, passou a se chamar República de Zé. Anos depois de sua fundação, a República de Zé declara a Guerra Federação da Terra. Usando armas nucleares, biológicas e robôs de guerra gigantes, um derramamento de sangue sem precedentes teve início. Quem pude em Ki-Bersek? Gutz é um jovem mercenário que já nasceu em meio à guerra, e quando cresceu transformou suas habilidades de batalha em um meio de sobrevivência, matando pessoas todos os dias. Depois de confrontar o bando do Falcão, liderado por Griffith, o Falcão Branco, Gutz acaba se juntando ao grupo, depois de algum tempo, ele finalmente acha que encontrou um lugar. Porém, aos poucos ele percebe que o mundo não é tão simples assim e que coisas ainda piores do que já havia testemunhado antes estão por vir. Seiyubuk ou Outlaw Star Jenny Stavin sempre sonhou em pilotar seu próprio navio e navegar pelas estrelas. Porém, as coisas não são fáceis, e junto de seu parceiro James Hawking, ele faz de tudo, desde serviços mais simples como reparar coisas danificadas até os mais difíceis como caçar e capturar criminosos. A vida da dupla muda quando eles recebem um trabalho e são enviados para o desconhecido a bordo do grande navio Outlaw Star. Em sua jornada eles fazem amigos, inimigos e vivem grandes perigos e emoções. Tenshi Muyo Tenshi Masaki é um jovem de 17 anos que mora na zona rural do Japão. Ele tem uma vida tranquila e simples, mas tudo muda quando uma pirata espacial chamada Ryoko cai no templo de seu avô após ser perseguida por agentes da polícia galáctica. Tenshi é levado para um mundo de grandes aventuras, muitas delas no espaço. Me abraça e me deixe, o tempo não para, a felicidade se vibre agora já, é pra já, vou te amar pra sempre e não vou mais respirar, nasci pra te amar.